Sub-Zero CDs. O moral de Paulo Afonso Bahia. Show, 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 show! Sucesso, hein? Do meu parceiro Adair Mesquita. Lava-a do Patrick Souza, vamo comigo, hein? Um caboclinho assim, hein? Vamo, ora! E só rolou um beijo uma vez e já botou moral. Escuta aqui, meu amor. Pare com isso de uma vez que eu não vou mudar. Você já me manjou. E esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro. Eu só mesmo é com medo de jarar aqui. Eu sou boto encantado, meu chamego é do mato. Por isso, menina, você está aqui. Vem! Um caboclinho assim, um panzeiro num panzeirinho é... Com o caboclinho é assim, no panzeiro num panzeirinho é... Com o caboclinho é assim, no panzeiro num panzeirinho é... Brick, tick, 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 vai! Patrick Souza, ao vivo pra vocês, hein? Com o caboclinho é assim, hein? Ah, 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 ah... Simbora! E só rolou um beijo uma vez e já botou moral. Escuta aqui meu amor, parei com isso de uma vez que eu não vou mudar Você já me manjou, e esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo é comedor de jaraqui, e eu sou boto encantado Meu chamego é do mato, por isso menina você tá aqui Vem! Com o caboclo que é assim, no panzeiro, no panzeirinho é an, 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 an O caboclo que é assim, no panzeiro, no panzeirinho é an, 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 an Com o caboclo que é assim, no panzeiro, no panzeirinho é an, 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 an Vem! Ao vivo de Manaus para todo o Brasil! Vamos embora!